E tamo de volta, Kunés, Total War, Faraó, Irsu, vamos dar uma olhada aqui na pequena vitória? Zor, Shechem, Maguido, Alásia, rapaz, eu acho que eu vou tomar Alásia galera, tomando Alásia eu vou ter bronze pra caramba! Piblos é uma região que eu preciso tomar também. Só que eu vou entregar ela pra um aliado, eu vou entregar, eu vou tomar a região aqui de Gubla no caso. Piblos é essa província aqui né, eu vou entregar a Gubla pro nosso amiguinho ali e vai dar tudo certo. Acho que eu vou mandar embora esses machadeiros aqui cara, vai embora, vai. Diminui um pouco minha comida aí e vaza daqui. E carruagem vai ficar porque eu quero ter carruagem, porque em questão de força são horríveis. Eu acho que eu vou tomar Carkemi, Tuba, essas regiões aqui cara, eu preciso de comida. Eu tô defasado em alimento aqui. Sem comida a gente vai ter problema aqui. Eu acho que eu vou vir direto pra cá com esses dois exércitos aqui e tomar a região de Tuba. A gente não pode parar de expandir. Depois eu vou pra Alásia com o Irsu. Assim que eu tomar Gubla, eu vou pegar todo o bronze que tem... Nossa, tá tudo destruído aqui. Alguém destruiu toda a região da Alásia. Eu vou ter que colonizar ela tudo de novo. Ahn, vamos lá. Alguém ganhou item aqui? Arma, escudo... Ah, bota esse escudo pequeno nele. Ahn, vamos tentar pegar pedra? Eu vou ganhar mil de pedra no próximo turno, mas eu queria pedra agora. Vamos lá. Ahn, Laranda. Esses caras estão bem fortes, não estão? Minha gente, Gumpher. Vamos pegar com o Rei e Super Lilma. Quanto de pedra você pode me dar? Tudo isso? Vamos lá. Quatrocentos de bronze, seiscentos de bronze. Perfeito. Perfeito. Mil de pedra. Vamos lá, em Cades. Eu preciso aumentar o tanto que eu ganho aqui. Eu preciso botar aqui uma Shrine de deuses aqui. Aqui eu preciso aumentar também. Porque sempre que eu vou construir um entreposto ele desaparece. Aí, voltou. Os povos do mar vão ficar saqueando aqui, né? Então é melhor fazer umas defesas aqui. Nas zonas costeiras, né? Ahn, deixa eu ver. Vamos meter um santuário de acerar ou influência? Um posto administrativo. Perfeito. Não tem mais o que fazer. Ahn, eu acho que eu posso até construir alguma coisinha em o Garit, né? Aqui eu consigo fazer... Eu preciso de cinco de mão de obra. Vamos fazer só a mina de ouro, vai. Perfeito. Permutas com esses caras? Não, eu vou destruir eles. Não vou mais fazer permuta com ninguém, não. Ahn, vamos lá. Passa o turno. E se prepara pra invadir Gublar. Ok, destruíram a facção daqui do meio. Destruíram a facção que tava aqui na Alásia. Agora, olha só, mano. Os invasores estão tudo aqui. Os povos do mar. Eu vou ter que tomar essa região aqui deles. Complicado. Ahn, vamos lá. Aqui na região de Cádiz tem bastante coisa pra gente fazer. Ahn, deixa eu ver se eu preciso fazer mão de obra aqui. Eu vou fazer o Chibateiro aqui. Deixa eu ver. Não, acho que eu vou fazer aqui, ó. Pronto. Faz aqui o maluco da Chibata. Faz aqui Satisfação e Influência. Que é o que tinha pra fazer com a mão de obra que tinha aqui. Aqui eu acho que eu vou pegar os bônus aqui, mano. Santuário de Acerá. Vou pegar aqui. É melhor pegar os bônus dela aqui. Será que eu consigo, com esse exército pequenininho, colonizar a Alásia? Vamos tentar, vai. Ou eu recruto mais? Vem aqui. Eu acho que é uma boa recrutar mais gente, né? Deixa eu ver aqui. Se eu quiser colonizar a região que vai dar bronze pra caramba. É bom eu recrutar umas unidades que vão tancar. Deixa eu ver. Espadachim, cananita renomado. Ou lanceiros, hein? Vamos recrutar uns lanceiros aqui. É com esse pessoal aqui que eu vou invadir a ilha da Alásia. Enquanto esses caras aqui... Sempre fortes. Mas poderosos... Eu irei invadir o território dos outros. Pega a manutenção. Já tem manutenção aqui, né? Deixa eu ver... Vamos pegar... Mão de obra, não. Emboscada. Eu posso vir direto por aqui, né? Aqui em Alala eu posso recrutar umas unidades melhores. Vamos vir aqui. Vamos vir direto pra cá. Preparar pro ataque. Na crocô de laje, galera. Na covardia que vai ser esse ataque aqui. Melhora a ordem pública aqui. Satisfação. Perfeito. Não tem como recrutar Rabiruza aqui. Infelizmente. Vamos recrutar... Uma carruagem cananita. Duas carruagens de armadura, vai. O auto resolver de carruagem é um problema, mas a gente precisa de carruagem. Não temos espolha. Escolha o cananita renomado. Deixa eu ver se dá pra recrutar mais alguma coisa aqui. Ah, dá pra recrutar uns car... Ah, não dá mais, porque o outro cara tá recrutando ali. Beleza. Vai dar certo aqui. É só a gente não dar mole e perder gente à toa. Por que que eu posso construir coisas aqui? Influência. Pronto. Emar. O que que eu posso fazer em Emar? Acho que eu vou fazer... Crescimento de mão de obra com vinho aqui. O mundo é caos. O mundo é caos. Aqui em Damasco... Eu ainda não posso recrutar ninguém que preste, né? Só Sabu Najib, eu acho. Eu acho que eu vou substituir os meus... É... Os meus Rabiru por Sabu Najib. Sabu Najib com porrete na mão. Mandar os Rabiru embora. Pega os Buffs aqui. Pronto. Caramba, ainda ganha manutenção com a... Com a deusa. É muito bom, cara. Vamos lá. Vai embora. Vamos lá, vamos ver. Eu acho que os Rabirus que tem aqui são bem melhores, né? Assaltando... Quer dizer, Sabu Najib é melhor do que... Esses aqui dão 51,49. Esses aqui dão 60,49. Esses aqui são muito bons. Vamos ver vocês. Beleza. Agora tem um exército full berserker. Full Sabu Najib. Só tem gente louca no exército aqui. Os caras que charjam sem avisar. Tudo maluco da cabeça. Vai ser esse exército aqui que vai atacar essa região aqui de Púbola. Enquanto a gente se prepara pra atacar o nosso inimigo. Não tem mais o que ser feito aqui não. Vamos passar. Eu tava pesquisando o que mesmo? Eu tava pesquisando carruagem, né? XP pra carruagem, velocidade. Eu tava pesquisando isso aqui. Isso aqui também. Abrigo contra o clima. Vai ajudar bastante. Vamos lá. Ok. Aqui eu posso tentar... Aqui eu não vou recrutar mais ninguém. Eu vou ficar de boa. Eu não tenho mão de obra. Em Ugarit eu não vou fazer nada. Eu vou juntar a mão de obra. Vamos vir direto aqui na Alásia. Vamos, 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 vamos. Rápido, 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 rápido. Deixa eu ruxar aqui. Eu tô ficando sem bron... Olha o Yolaus aqui. Maluco. Caramba, eu acho que eu vou perder pro Yolau. Se eu não chegar rápido na Alásia... O Yolau vai tretar comigo, provavelmente. Eu acho que eu preciso me preparar pro que vai acontecer. Mas vamos lá, vamos ver. Aqui em Tuba, como é que tá a guarnição? Ela é bem fortinha. Vamos declarar guerra aqui. Formalmente, né? Sem ser escroto com eles aqui. Eu falo por Hati. Vá lá, então. Falta. Guerra. Eu preciso de aliados, né? Eu tô ficando bem desfalcado em alianças. Vamos lá. Então, peraí. Desfaz isso aqui, você. Chaos reina. Beleza. Levasta aqui. Pronto. Agora a guarnição inimiga tá enfraquecida. Faz o cerco aqui. Peraí. Peraí. Vamos vir pra cá. A gente vai começar meio... Meio ruim das pernas, mas tá tudo bem. Eu vou te matar. Aê. Juntou um exército no... Caramba, o exército inimigo é forte. Tá de brincadeira, né? Vitória acirrada. As carruagens. É sempre as carruagens. Olha isso. Carruagens e arqueiros perdendo vida. Vamos lá. Nossa. Maluco. Por um segundo, achei que eu fosse perder com esse cara. Beleza. Ocupamos aqui. É nosso. Espoliar e ocupar, meu amigo. Não tem essa comigo, não. Vamos lá. Ocupamos de nível. Vamos pegar uns bônus aqui legais de... De avançar aqui. Pera, não consigo clicar. Ah, agora consigo. Caramba. Vamos pegar esse bônus aqui que eu quero pegar... Movimentação. Chibatada nos aliados aqui. Ah, vamos lá. Isso aqui vai me permitir fazer isso aqui. Campo de fígado. Ah, vamos lá. Conserta. Eu preciso demolir isso aqui pra fazer influência. Que é o que vai ajudar. Vou pegar um arqueiro sírio aqui porque eu tô sem. Pronto, agora tem um arqueiro pra me ajudar aqui. Ah, vamos lá. Ah, vou mudar a religião logo, né? Ou muda a influência, né? Vou mudar a religião. Satisfação vai ser mais importante aqui. Cádiz, eu preciso... O que que eu posso fazer em Cádiz aqui? Que custa um de mão de obra. Prédio militar? Eu não quero prédio militar aqui. Eu não quero prédio de mão de obra em Cádiz. Acho que eu vou fazer... Um quartel de oficiais aqui. Pra eu poder recrutar personagens em Cádiz. Não, não vale a pena fazer isso em Cádiz. Agora que eu tô me ligando, não vale a pena. Não vale a pena porque... Eu não vou recrutar soldado, não vale a pena. Vamos lá, Irisu. I take what I want. Infelizmente, não dá pra atacar logo aqui. Assim que a gente chegou. Vamos ter que esperar até o próximo turno. Eles têm um forte aqui. Eles têm... Cara, eles têm um forte gigantesco, cara. Esses caras são muito ignorantes. Aqui eu preciso fazer... Crescimento de mão de obra e manutenção pra unidades aqui. Vamos só guardar. No próximo turno, se eu tiver mão de obra... Eu faço esse porto aqui. Que é extremamente caro. E vamos lá. Permuta vai ficar sem. Vamos passar. O inimigo tornou-se um vassalo. Olha isso. Do Supinul... Ah, mano. Caramba. O nosso inimigo virou vassalo do rei Supinulilma. Fazer as fases com ele? Ou continuar? Eu preciso de comida. Continua. Eu preciso de comida, doido. Não vou fazer as fases com ninguém, não. Saquearam o território meu aqui, né? Babaquice isso. Babaquice tremenda. Controlar 16 povoados. Olha isso, cara. O que eles fizeram aqui? Isso é coisa de filho da puta. Vamos... Acho que eu vou ter que fazer... Vou ter que fazer um negócio de religião. Vou fazer um de influência, vai. É sacanagem isso, né? Olha isso aqui. 20 estaques aqui do nosso inimigo aqui. Cara, não conseguiu clicar. Tava bugado. Não conseguiu clicar, velho. Deixa eu ver. Isso aqui precisa de mão de obra. Faz influência aqui. Esse cara tentando fugir vai tomar uma emboscada aqui fudida, né? Esse cara já era. Olha só, o exército dele tem uma carruagem dourada, mas já era, mano. Será que tem como roubar ela? Não, não tem como não. Muito caro, custa 80. Mas eu vou juntar. Vou juntar pra roubar a carruagem pra mim na próxima batalha. Eu vou perder uma carruagem, porque o jogo é maravilhoso, né? Olha isso, cara. O jogo não aceita que as carruagens vão morrer. Que elas vão matar, né? É complicado. Perder carruagem tendo uma vantagem absurda dessa não é legal, não. Como eu não quero tretar com o rei Super Liliuma, eu acho que eu vou, sinceramente, eu vou pegar os recursos do cara. Vai, vai embora. Melhor do que exterminar o cara e ficar de mal com ele pra sempre. Aqui tem uma região que tem madeira. A dana ali em cima tem comida. Aqui tem pedra. Cara, eu quero tretar com o maluco daqui. Eu não quero brigar com todo mundo. Mas eu vou precisar de um exército melhor agora. Não, você vem pra galera. Eu vou precisar de um exército melhor agora. Eu não tenho escolha. Agora que o cara declarou guerra contra mim, eu tô meio que ferrado, né? Vamos vir aqui. Você... Você vai ter que ser um exército duas vezes mais forte aqui. Melhoria de povoado, o Ugarit. Não tem mão de obra pra fazer o porto. Deixa eu ver... Influência e satisfação? Não. Cadê meu general? Eu amo uma vantagem. Já dá pra declarar guerra, mas não dá. Ah, mano, olha esse cara aqui. Filho da mãe, cara. Já tem um cara perto aqui. Não dá pra colonizar a Lásia ainda, não? Dá pra chegar lá, se eu ruxar, mas colonizar não dá. Olha esse cara aqui. Esse cara vai acabar comigo, velho, se eu não fizer nada. Acho que eu vou ter que dar um upgrade aqui primeiro. Se eu não der um upgrade aqui na cidade de Ugarit, fudeu. Esses caras vão tomar a cidade de mim. Eu peço ninguém. Deixa eu ver uma parada aqui. Eu tô com a manutenção da oração de acerar. Vamos pegar esse aqui. Pronto, duas manutenções. Cara, complicado atacar essa cidade aqui, vizinha. Vamos entrar aqui. Vamos sair invadindo, sem medo. Vamos violar a fronteira e dane-se. Ah, tem um exército inimigo aqui, ó. Um exército vizinha. Não tô nem aí. Viola a fronteira e é isso aí. E vamos só passar o turno. Porque ferrado a gente já tá aqui. Pera aí. Eu recruto uns malucos de clava aqui. Pronto. Agora a gente tem um exército full aqui. Vamos lá. Estão saqueando a gente. Eu acho que esse é um exército pequeno. O cara é um exército pequeno, ainda bem. Ainda bem que é um exército pequeno. Eu vou defender minha casa. Vamos vir pra cá. No movimento. Eu não quero que a gente possa... Não vou recrutar esse cara aqui, não. Vamos ir direto pra lá pra tomar a cidade de Karkemi o mais rápido possível. Move those legs. Se a gente não tomar a cidade de Karkemi, a gente tá ferrado. Precisa de dois de mão de obra aqui. Não vou construir nada aqui. Vou esperar a mão de obra crescer. Esse cara vai ficar saqueando aqui. Não tem o que eu possa fazer aqui, não. Aqui em Emar. Deixa eu ver. Ah, aqui seria bom ter unidade boa, né? Recrutar uns nativos aqui. Vamos declarar guerra com essa merda aqui. Vamos lá. Pronto. Correu, né, trouxa? Correu, né? Morreu, né, trouxa? O que é que é? Morreu, né, trouxa? Eu nunca vou entender a inteligência artificial, porque ela nunca desenvolve as províncias e nunca ataca. Tem sempre umas facções que permanecem para sempre no mesmo lugar e elas nunca desenvolvem um exército bom e elas sempre ficam paradas. É impressionante, tá ligado? Vamos recrutar uns negócios aqui, pronto. Próximo turno, mata essa guarnição aqui e a gente ataca a Gubla com tudo que a gente tem um turno depois. Eu acho que eu vou só auto-resolver. Esse cara ganhou um item, aparentemente. Sandálias. Pronto, pega aí. Mais um movimento depois de oração. Escudo grandão, armadura para defesa. Bota aí. Armadura para defesa vai ajudar bastante. E vamos passar, né? Putz. Ah, nossa, eu esqueci de clicar. Vamos lá, colonizar. Ok, agora é o seguinte. Ah, os caras se uniram contra nós aqui, os vassalos do Supro Lilma. Ah, Lásia é nossa. Não tem mais o que pensar aqui. Faz peixe aqui. Eu preciso de defesas extremamente... É... Extremamente fortes aqui. Tem você aqui. Vem aqui. Você... Se eu não tiver defesa aqui, eu vou morrer, cara. Ah, vamos lá. Recruta uns malucos nativos aqui. O Iolaus não vai colonizar, né? O Iolaus, ele é... Ele é meio merda. Vamos lá. Aliança militar. Será que tem como ter aliança militar? Será que tem como ter aliança defensiva com alguém? Não, ninguém quer ser nosso aliado, não. Ninguém gosta de mim. Olha o cara aqui. Eu vou advogar contra ele. O cara vai fazer o que em Ugarit? O cara quer tomar Ugarit, mano. Safado. Satisfação. Vamos fazer aqui um templo. O maluco que estava aqui em Karkemi foi embora. Será que ele vai encher o saco? Karkemi tem uma guarnição grande, cara. Puta merda. Vamos vir aqui. Eu sou inestimável. Domino aqui. Ah, o cara ali, hein? Devasta aqui, porque eu sou mal. Eu sou cruel. Eu sou uma pessoa perversa. Ah, vem pra cá. Vem pra cá. Vamos em buscar, seja lá quem for que estiver passando aqui. Não tem porquê fazer uma defesa boa aqui. Acho que só em templo já será. Aqui ainda não consegui. Aqui ainda não veio mão de obra, cara. Tá de sacanagem, né? Mão de obra demora muito pra fazer. Dependendo da situação que você tá. Será que eu preciso de um novo exército aqui? Deixa eu ver. Vamos ver que não tá esse cara aqui. Vamos lá. Vou botar uns talentos no cara aqui. Pronto. Só pra gente ter um exército de defesa bem baratinho, né? Não vou nem ficar fazendo exército muito caro. Vamos pegar quem é fraco aqui. Vamos pegar só... Dois espadachinhos. Capanga e canalita, beleza. Esse cara aqui vai morrer. Tentou invadir, vai morrer, irmão. Vamos lá, vamos passar o turno. Se esse cara invadir a gente aqui, a gente tá ferrado. Só sei que a gente tá em guerra com todo o Imperio Itita agora. Depois que eu dominar Bíblias, eu não vou mais descer pro Egito. Eu vou subir. Vamos lá. O cara me viu. O cara me viu, mano. Eu acho que eu consigo roubar a carruagem dele pra mim. É minha. Perfeito. Vitória, Cadmena. Não preciso nem lutar. Olha isso. Não preciso nem lutar. Eu perco pouquíssimos soldados com essa vitória, Cadmena. Ele perdeu o exército todo. Só os mais fortes sobreviveram. Geral se uniu contra a gente, invasores frígios, meu amigo. Olha os caras chegando aqui. Como é que eu me defendo disso aqui, galera? Tá, deixa eu pensar aqui. Não é impossível, tá? Não é impossível. Colonizações são difíceis, mas isso aqui não é impossível. Deixa eu ver um negócio. A vantagem é deles. Não tem nada que eu possa fazer. Vamos recuar. Não. Não, o cara. Não. Ah, meu Deus do céu, cara. Não acredito. Que imbecil. Porra, cara. O cara foi pelo outro lado. Tão tantos escudos que precisam de semecer. Ah, não. Deixa eu ver. Esse cara aqui tá saqueando aqui, né? Gosta de quebrar as coisas, né, babaca? Atacar ele não vai dar. Ele ganha da gente se a gente atacar ele, provavelmente. Será que eu ganho dele? Deixa eu ver. Eu posso pegar essa carruagem aqui e atropelar a filha da atua. Vamos lá. Acho que eu mato esse cara aqui. Correu. Eu mato ele. Otário. Trouxa. Vamos caminhar juntos. Vamos vim pra cá. GG. Vou recrutar mais uns capangas cananitas aqui. Aqui a gente ganhou, né? O exército do cara correu pra cá. Vamos destruir aqui o que sobrou do inimigo. Incontestável. Eu acho que dá pra colonizar a região com o exército e vencer com o outro, né? For Canaan! For Canaan! O foda agora é eu ter que entrar, adentrar o território do maluco, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que tomar rápido aquela região lá embaixo. Com o meu general, o Irsu. Pra eu não precisar invadir território dos outros. Ruxar o território dos outros, né? Pronto. A guarnição... Vamos beitar eles pra fora, porque a guarnição não é tão poderosa assim. Vamos beitar. Dá pra beitar esses caras, eles vão ter que sair. Aqui em Sumuro, eu acho que é melhor dar uma upgrade. Não tá tendo a mão de obra que eu queria. Pera aí, vermelho, vermelho. Tem. Tem a mão de obra que eu queria. Vamos fazer aqui a... A defesa aqui. A bastilha. Vamos terminar agora, né? Pronto. Termina agora. Faz a torre aqui de defesa. Vai ter uma guarnição boa pra defender a gente dos perigos. Esse cara aqui ganhou o quê? Eu não vou equipar esses negócios nele, que é tudo ruim. Vamos lá. Cadê o Iriçu, maluco? Já terminou aqui? Beleza. Incontestável. Ok. É meu? Devasta, porque eu não vou querer. Ou eu vou pirar? Eu vou devastar, senão vai crescer. Rapaz. Vou devastar. Não vale a pena ter esse forte aqui, não. Eu vou colonizar aqui. Eu não quero ter um forte aqui nessa região, não. Recuperar a folha, que eu vou tirar. Vou colocar... Deixa eu ver. O inimigo não pode bater em retirada. Você é atacado e você não pode bater em... Ah, meu Deus do céu. É uma parada boa. Mas não vou querer agora. Vamos pegar aqui. Não vou querer agora, não. É muito arriscado. Não tem lojalidade em um. Boca os bachos! Aqui tá falando que os caras têm vantagem. Eu acho isso um absurdo de mentiroso, mas tudo bem. Vamos fazer umas torres de cerco pra atacar aqui, porque são sírios, né? Na hora da batalha a gente vai ver quem tem vantagem e quem não tem. Eu acho que o inimigo não tem vantagem nenhuma, não. O jogo tá trolando aqui. Eu odeio esperar! Eu odeio esperar! Eu acho que seria mais inteligente fazer isso aqui. Uma torre de guarda. Só porque os caras vão me atacar. Vamos vir aqui em pedra. Tá todo mundo tretado comigo. Por que eu deveria ouvir alguém tão confuso pela sua própria natureza? Curuta, meu amigo. Me dá pedra. Eu te dou... Dinheirinhos. Bom, 370, vai. Eu vou ficar parando de peixinchar. Vamos fazer aqui uma defesa. Só pra gente não se ferrar. Vamos fazer agora. Senão vai levar muito tempo. Deixa eu ver. Vamos só... Eu ainda tenho pedra pra fazer, mano. Olha isso. Ainda dá pra fazer umas construções aqui. Aqui eu não vou fazer nada, não. É má. Aqui talvez eu faça o burrinho, né? O burrinho pra ajudar na movimentação. Halab. Vamos fazer influência. E é isso. Vamos passar. Não vou fazer paz com você, meu amigo. Beleza, eles atacaram a gente no campo de batalha. Conseguimos beitar o nosso inimigo pra fora do campo. Pra fora da cidade dele. Vamos tentar fazer o seguinte. Vamos dar fila em geral, vai. Pronto. Prejudica o inimigo já. Já arregaça com a moral deles. Vamos lá, salva. Eu vou tentar lutar com eles em um local onde eu vá ter vantagens. Acho que aqui é melhor. O problema é o sabo na jib. Que vão direto pra cima sem a vida, né? Vamos avançar logo. Tá chovendo. Os arqueiros deles não vão fazer nada em mim. Olha isso aqui, cara. Os caras já estão vindo pra cima aqui. Peraí, peraí. Ah, tem filha da puta aqui. Vamos lá, vamos pra cima. Vamos pra cima sem medo aqui. Vem pra cá. Atira aqui. Pofa, que meu Deus do céu. Pira o sul, peraí. Vem pra cá, o sul. Vou você pra cá. Nossa, tá dando uma travada. Fudida. É a chuva, cara. É a chuva que tá dando essa travada aqui, né? Vamos tirar pra cá. Todo mundo pra cá. Cadê os caras aqui? Vem pra cá, irmão. Pelo amor de Deus. Vamos vir aqui. Ataca aqui com o hírus. Nossos arqueiros estão atirando nos arqueiros deles, mas tá tipo... Tá uma briga de cego, porque tá chovendo pra caramba aqui. Com mim. Sempre forte. Vamos mirar ali. Vamos ver se a gente acerta. Olha isso aqui. Os caras indo pra cima, tudo torto. Essas unidades são pesadas. Se manobrá-las não é fácil. Vou mirar aqui. Martelo aqui. Martelo aqui. Porretão. Os caras rindo, mano. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui bater no general inimigo. A gente tá no mato, né? A vantagem vai ser sempre nossa aqui. Tá foda matar... Olha aqui, cara. Dificuldade que a gente tem em matar esses caras aqui, maluco. Vamos atacar aqui. O chinelo vai cantar aqui. Beleza. Os Sabu Najib já saíram do controle, já. Saiu todo mundo do controle aqui. Não. Beleza. Os caras rindo. Minha chute são perfeitas. Estão me embora, gente. Você vai ao seu filho, Danai. Eu vou colocar esses caras back nas suas mãos. Tô aqui. Você vai morrer. Beleza, acabou. Voltar. Eles vão tudo voltar, mas morreu. O general já era. Aí, conseguimos. Trouxa. Quem é mais forte aqui? Trouxa. Eu vou pegar Replanet, cara. Ou eu pego comida? Vou pegar comida, vai. A impressão minha é que o cara fez um cerco na gente, hein? O cara fez um cerco aqui, mano. Olha isso. A gente vai perder essa batalha aqui. Vamos ver. Caramba, cara. Como que eu perco uma batalha dessa? Eu tenho como ganhar isso aqui. Se eu atacar, eu saio. Eu vou segurar. Eu vou segurar o cerco o máximo que eu conseguir aqui. Eu vou tentar mandar um exército ajudar aqui. Eu vou mandar o próprio Iriçu. Vitória Kadimena. Não tem as torres, né? Eu vou esperar mais um... Eu vou esperar mais um turno. Só pra poder ter... Ter as torres de cerco pra não morrer aqui. Eu vou esperar mais um... E aí, pegou o bônus aqui. Vamos devastar isso aqui. Cara, vitória cadiba Olha essa merda, velho, peraí Que coisa mais chata, velho Eu não consigo uma vitória decente aqui Os caras são muito fortes, esses inimigos aqui Eu vou tomar essa cidade aqui, na ignorância Mas eu vou tomar ela, vamos lá Pronto, agora é uma vitória incontestável Tem que juntar um exército no outro, cara Senão tu não consegue tomar a cidade, não Nobre e sábio Vamos pegar isso aqui Como tem arqueiro sírio leve, eu vou deixar o cerco rolando aqui O foda é que esses caras são mais fortes do que eu, né Eu não sei se eu consigo chegar aqui a tempo Pra poder enfrentar esses caras Será que eu consigo fazer paz com alguns inimigos aqui? Biblos, nem pensar Não, os caras têm medo Quer dizer, não é que os caras têm medo, os caras têm vantagem Daí eles não vão fazer paz nunca Eu não tenho influência nesse lugar aqui Acho que eu vou desfazer isso aqui Isso aqui dá o quê? Eu vou desfazer isso aqui Pra poder ter influência nesse lugar aqui Desfaz isso aqui também Senão a gente não tem influência nenhuma Pra poder ganhar bônus aqui Vamos lá Legitimidade Não sei por que legitimidade Se o ISU ele não precisa, né Mas... Cara, não tá ganhando mão de obra aqui não, cara Tá parada? A mão de obra tá parada aqui, cara Olha isso A mão de obra tá... Parou no tempo aqui Nessa região aqui Não ganha mão de obra não aqui Ah, vamos lá Lanceiro Ah, lá tem Ren... Pera aí, pera aí, pera aí Eu tenho os Renkus aqui, cara Mariano do Rei Eu já tenho as unidades mais poderosas aqui Ah, vamos lá Já tem os guerreiros Renku Nessa região aqui Já vai dar pra... Fazer um estrago bom aqui nos inimigos Vou ter que fazer isso aqui, cara Na verdade eu vou fazer o negócio de religião Porque essa porra aqui não tá subindo A mão de obra não sobe Nessa província aqui Que equipamento que o jogo manda botar aqui, hein Vou colocar pro jogo parar de encher o saco Senão fica aparecendo toda hora aqui Ah, vamos lá, Iroçu Próximo turno a gente toma aqui E ruxa pra cá, pra cima Vamos lá O cara atacou a gente O jogo fala que a gente não tem vantagem Mas eu acho que a gente tem Me dá esse lanceiro pra mim Metade do exército do cara Eram os lanceiros Metade do exército do cara Era uma unidade de lanceiro, cara A gente tirou metade da vantagem dele Vamos lá Vamos lá Será que eles virão pra cima? Eu acho que eles vão vir Vamos pra cá Ô cacete Eu não dei Eu não dei cadeado aqui Eu pensei que eu tinha dado cadeado aqui Eu não tinha dado cadeado aqui não Eu não vou lutar com eles aqui nesse meio aqui não Eu vou é me atrapalhar se eu tentar lutar aqui A carruagem é inútil Mas a gente vai usar ela na batalha Vamos usar a carruagenzinha aqui pra porradaria Aumenta a velocidade aqui É a melhor coisa que a gente pode fazer Lutar com o cara ali em cima vai ser um risco tremendo ali Terreno ruim Terreno ruim pros lanceiros, né? Não, ô cara, filha da puta Por que que você tá indo Ah, velho, isso me deixa puto, cara Segue a linha normal do troço, tá ligado? Por que que tá indo pro outro lado? Não faz sentido nenhum Aqui, ué, aqui é o final do mapa Ih, aqui já é o final do mapa Eu não tinha visto Vamos pra cá com a carruagem aqui Será que eu consigo dar a volta pra esses caras aqui? Vai ser interessante, vamos ver Esses caras aqui vão meio que morrer É melhor vir pra cá pro lado Aqueles fundeiros ali vão tomar uma surra Você e você faz aqui a muralha de lança Vocês fazem a defesa de vocês aqui Vão tomar tiro Vão tomar tiro Mas não tem problema Vem aqui Pra cá Cadê o outro machadeiro, hein? Ah, tá dando a volta Enquanto esses caras aqui Dão a volta Eu venho pra cá O general tá tomando umas flechadas Porrada, ó Vamos pra cá Vamos dar porrada com a carruagem aqui Vamos tirar aqui Acho que eu não vou usar o general pra muita coisa não, cara Se eu usar o general pra muita coisa, ele vai morrer aqui Aqui tá morrendo Tá funcionando aqui Nossa estratégia aqui no cantinho Vamos pra cá Um pouquinho mais pra cá Vem aqui no meio Ataca aqui Mata o general inimigo aqui Aqui é perfeito, cara Aquela carruagem já era Morreu tudo já Não, desgraça Não Os caras entram no milho aqui Eu sempre esqueço de ativar o negócio de não andar Eu acabo perdendo minhas unidades Eu acabo perdendo minhas unidades à toa Beleza Let lança aqui Dá furada Tá morrendo tudo Minhas unidades estão tankando aqui Estão matando tudo aqui Aqui Cadê o machadeiro aqui Ataca aqui Enquanto esse cara ataca aqui Enquanto a gente atira ali no meio Eu não vou morrer aqui 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 Malak Obrigado O cara tá lutando bem aqui O maluco não quer ir embora não Acho que agora ele foi embora Será que consegue matar o general inimigo? Vamos tentar aqui Acho que não dá não Acho que não dá não Vamos avançar Talvez a gente consiga matar os dois generais aqui Desfalcar os malucos aqui Mata Mata Ah, não matou Ah, matou um deles Beleza Foi Ok Ok Cura Nossos inimigos largaram a gente O cerco acabou aqui Obrigado Obrigado Eu gostaria de mão de obra Acho que mão de obra é a única coisa capaz de me ajudar Nessa cidade aqui Deixa eu ver Vamos fazer bronze é claro Mas Eu preciso de mão Acho que ele O cara largou aqui Porque os malucos iam atacar ele aqui Ele largou porque ele ia ser atacado aqui Eu obtive a tábua babilônica Que é um item bom Será que o meu cerco vai andar agora aqui? Vitória cadmina Eu vou perder vida Eu acho que vale a pena Vamos lá GG GG, maluco Foi uma boa luta Vitória cadmina Ahn Eu tenho que espolhar e ocupar Eu poderia pilhar Mas eu vou espolhar e ocupar E vou entregar pro meu vizinho Ahn Não vou construir nada aqui E vou entregar pro meu vizinho Porque é ele quem precisa dessa região aqui Vamos lá Pai Meu amigo Trocar regiões Rubla É seu É seu em troca de uma aliança militar Pronto 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 Agora eu tenho um aliado Um aliado bom Um aliado que nunca vai me apunhalar pelas questas Um aliado forjado no fogo do inferno Agora eu posso subir aqui Pra região de Ugarit E recrutar uns Renkus O que eu vou é pela água, né Pela água é mais rápido Vamos vir aqui em Ugarit Já tá com três de mão de obra de novo Mas não tem o que eu preciso Vamos pra cima dos inimigos ali Mandar uns reforços Ih, olha isso aqui Tenho um full stack aqui do Supo Luliuma Me esperando pra porrada ali Vamos recrutar uns arqueiros sirios aqui Uns três arqueiros sirios e mais uma carruagem, né Vai ter que ser um exército de choque aqui De porrada Vamos lá Vamos tomar a Carquemir Tomar a cidade dos caras aqui Caramba, não precisamos nem fazer muita coisa É nossa Beleza Espoliar e ocupar Vamos só ocupar Vamos ocupar porque Nós vamos usar essa capital Então não adianta espoliar Santuário de Baal Vamos ter que mudar a religião, né Pelo amor de Deus Muda aqui Preciso de comida Eu não invadi Carquemir de maldade Peço desculpa Eu estou forte Posso de manutenção Eu preciso melhorar as regiões Tuba Senão eu vou ser atacado aqui Eu vou perder as regiões aqui Carquemir Recém-capturada Não tem o que fazer Mas as demais regiões Eu tenho que proteger Deixa eu ver Mais rabirus Ou mais porreteiros Acho que eu vou mandar embora Esses dois aqui Vai embora Vou recrutar uns três espadachins cananitas Ah, vamos lá Pronto Uns três veteranos aqui Pra ajudar na briga Aqui só fica de boa pra defender Conseguir mão de obra não é fácil, cara Tem que dizer Olha isso aqui Olha os sete Caramba Ninguém vai colonizar Kition não Ninguém vai colonizar essa região não Eles estão brigando pra ver Quem vai colonizar Kition Eu não tô entendendo Eu só não tô entendendo Vamos recrutar mais porreteiros Eu não tô entendendo, cara O que tá acontecendo aqui? Os caras tão brigando ali Pra ver quem vai colonizar a região Quebra escudo Vamos pegar essa clava aqui É esquisito, não é? Não é normal Eu tô com 16 povoado já Consegui completar uma das missões Deixa eu ver se eu consigo fazer um trade De pedra Com sete? Olha só Seiscentos de pedra por Deixa eu ver Sete Tu aceita bronze? Sete Seiscentos de pedra por Desenho de bronze Caramba, ele não aceita Tipo 430 por O cara não aceita, velho Tá bom Eu não vou fazer O maluco é arrogante, cara Veio até aqui O cara saiu do Egito O cara saiu do Egito E veio aqui pra Kurunta Pra essa região aqui Que tem Kurunta Que tem todo... O cara é louco É um cachorro Vamos lá Ó o maluco Esse cara é meio doido, né? Será que eu consigo recuar? Vamos lá Ambição alcançada Ah, o cara atacou a gente aqui Bem no meio Bem no meio do caminho É um desgraçado Ah, vamos fazer Uma bastilha aqui Pra nos defender do ataque Uma defesa Ah, vem você pra cá Vamos matar esse cara aqui Ó, tem... Maluco! O Supinulilma tá vindo O rei... O rei e Chita Tá vindo aqui Vamos acabar com esse maluco aqui É incontestável Incontestável Vocês vão servir a Kanaan Eles quebram tudo, cara Isso aqui é muito chato, velho Para de quebrar minhas coisas, velho Qual foi, tio? Ih, a gente tá no colapso Ih! Eu ganhei mais recursos Ih, minha reposição Ela vai pro cacete Durante o colapso, cara Agora que eu tô vendo A reposição do Irsu Ela é... Nula Durante o colapso Eu não sabia disso A cidade precisa Vem você pra cá Ô, porra Não precisa clicar Aí Cara, durante o colapso O jogo fica cinza Fica feião o jogo Esse cara tentando me atacar Nossa, olha o exército dele, cara Tá maluco Eu vou defender Como é que impede Um exército desse? Deixa eu ver Infantaria Não vai prestar Não vai adiantar Eu vou precisar De mão de obra aqui Reposição e mão de obra É a única coisa Que eu posso ter aqui Que vai ajudar Essa região a crescer, né? Fica-me, cara Vamos ficar aqui Que se eu conseguir Emboscar esse cara Ele morre Ah, o Bai Que é meu aliado Conseguiu tomar Kition Isso é bom Isso é bom Será que eu consigo Chamar ele pra guerra Junto comigo? Ó Entrar na guerra Contra o Supiluliúma E todo mundo Buscar acordo Ele que é Damasco Filho de uma égua Não vai tomar minha capital, não Tá bom Ele não quer ajudar Ele não quer entrar na guerra Ele vai ficar de boa, então Mas se eu mandar ele atacar aqui Ele não ataca Ataque esse cara aqui, então Deixa esse maluco aqui Melhoria em Halab Aqui em Halab Eu ia construir outra coisa, né? Se eu conseguir lembrar o que era Porque eu me esqueci Acho que era um templo de acerar Ou era Campo de trigo Agora eu tô em dúvida Eu acho que era um templo de acerar, mano Putz, agora eu tô numa dúvida mortal aqui Ou era a Shibata Eu acho que era a Shibata, né? Produção de recurso Agora, caramba Emar Aqui em Emar Pode ser muito bem O centro de redistribuição, né? Isso aqui vai ajudar bastante Em todas as províncias adjacentes Aqui eu vou dar Upgrade na Casa aqui Vem pra água Eu nunca tinha chego no colapso Agora que eu cheguei pela primeira vez Eu tô vendo como é que o jogo fica O jogo fica todo cinza O jogo fica horroroso, mano O jogo fica todo feio Eu não posso chegar ali em cima pra lutar Esses caras tão destruindo tudo que é meu aqui na região Ah lá, mano As terras ficam todas Todas ruins de cultivo durante o colapso Caramba, que coisa horrível Esse cara destrói tudo Acho que toda a comida vai embora também, né? Durante o colapso Vamos ver se dá pra fazer paz aqui com os caras aqui Será que eu consigo fazer paz com o Carkemi? Ou com os outros caras? Ah, o que agora? Eu não queria estar em guerra com todo mundo Eu de fato não queria estar em guerra com todo mundo Eu dei uma surra neles Deixa eu ver Eu posso dar bronze, dinheiro, madeira e comida E eles vão ficar em paz comigo E eu não vou precisar me preocupar com esses caras aqui Mas eu vou tomar Haran Vamos lá Pronto Eu ainda vou poder tomar a região de Haran Que é essa daqui E vou poder tomar essa daqui Mas eu não vou estar em guerra com esses caras aqui Não é legal ficar entrando em guerra com todo mundo, não Vamos ver aqui Lanceiros Escudeiros cananitas renomados Vão ser a nossa defesa contra os inimigos Vamos passar o turno mais uma vez Nossa Recua, né? O cara atacou a cidade, né? Eu acho que eu defendo essa cidade tranquilo Vamos lá Salva Se dá pra roubar alguma unidade inimiga É tudo de bronze Nossa, eu vou acabar com esses caras aqui, velho Eu vou acabar com eles Exibição de poder não vale a pena Vamos só lutar E vamos lá Dividir as unidades nos plazas aqui Nos lugares que os inimigos tendem a atacar, né? E não tem muito o que fazer Não tem muito o que fazer Os caras vão atacar a gente nos lugares que eles acharem que... A gente tá vulnerável, né? Essa chuvarada enche o saco, cara Como que eu vou... Aqui só chove nesse território aqui do jogo Pelo que eu pude perceber, só chove aqui, né? Porque... Eu tento fazer as coisas certinho E tá chovendo Eu acho que eu vou dar uma volta aqui Aqui pra baixo não vai ter ninguém Se eles vierem tudo pra cá, eu dou a volta Ou eu já dou a volta agora, hein? Vamos dar a volta agora Vamos vir aqui Já vamos vir aqui agora Ô, ô, filha da... Ah, meu Deus do céu Tá bom, vai O cara resolveu vir por aqui Tá tudo bem Lembrando que tem sabo na jibs na cidade, né? Sabo na jibs, vão todos invadir tudo aqui Eu vou flanquear Eu vou flanquear por aqui Vamos fazer isso Vamos flanquear esses caras aqui Pra gente acabar com eles aqui Espadachim e sabo na jibs vão acabar com esses caras aqui Qualquer idiota que estiver vindo pra cima Então eu vim aqui Eu acho que esses caras vão tancar aqui Provavelmente Tá dando uma travada fudida do nada É esses mapas aqui que ficam bugados Eu descobri um tempo atrás que Algumas batalhas em algumas cidades são bugadas Não tem como consertar isso O FPS cai pra caramba A chuva faz cair um pouco Mas nem tanto quanto você tá em determinadas cidades Vem pra cá Vem pra cá você Aqui a gente tá ganhando Sabo na jibs são muito ignorantes O foda é ser charjado pelas costas aqui Vamos vim pra cá Eu não vou flanquear Relativar os caras Bom dia Campeão do Tânio Fute por vocês, irmãos Vem pra cá Vem pra cá Esses lanceiros vão segurar aqui, não vão? Acredito que eles seguram bem aqui As carruagens inimigas dão um dano do cacete, cara Olha isso, velho Já mataram aqui Tá que pariu Carruagem acabou com a gente aqui, velho Estão dando a volta aqui, cara Filho da puta, cara Vamos pra cá Os caras tão dando a volta aqui Ao invés de atacar a gente Os caras tão dando a volta Aí é foda, aí não Aí é babaquinho, vem pra cá Aí não Aí fodeu Maluco Fodeu Peraí, 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 peraí Ataca aqui Ataca a carruagem Pra carruagem não chegar Se não a carruagem chega A gente morre Caramba Olha a merda que a gente tá tendo que fazer, cara Tamo ganhando aqui Esse merda aqui Ah lá, correu da gente Otário Trouxa Não, ele vai atacar meu general Aí fodeu Ah, fodeu Meu general morreu aqui Ô, não atacou não Não atacou meu general não Vou vir aqui Nossa, cara Caramba, cara Conseguimos segurar Aqui a gente tá segurando também Vem, vem maluco Vem pra cima Vem pra cima, trouxa Os caras foram todos escorraçados aqui Ataca aqui Aqui a gente segurou a carruagem inimiga o máximo que pôde Nosso general tá tankando aqui Esses militares de suarço São muito ignorantes, né Vai embora, né Porra Beleza, aqui a gente tankou Uma, duas, três, quatro Quatro malucos aqui Aqui vai morrer todo mundo aqui Eles não vão conseguir dominar nada Vamos pra cá, pra esse lado aqui Com esses caras aqui Enquanto os lanceiros lutam aqui Porra, manda embora, cara Vai embora, meu irmão Caramba, o cara não queria ir embora O meu general O meu general tankou O máximo que ele pôde Os caras não queriam ir embora, velho Vamos vir aqui Seguramos o máximo que deu aqui Vamos atacar Deixa eu atacar aqui, cara Não temos escolha Deixa eles tomarem essa fonte de água aqui Não tem o que fazer Vamos vir pra cá Deixa eles tomarem a fonte de água aqui Aqui a gente perdeu Essa maldita carruagem, cara O estrago que ela causou em pouco tempo Ferrou a gente Vamos atacar aqui Pronto Pelas costas Já era Carruagens são assim No que elas começam a morrer Elas não conseguem mais fazer nada Já mata aqui Cerca aqui o general inimigo E a carruagem tá morrendo já Não só as carruagens Como esses malucos aqui O difícil é destruir a carruagem, né? Porque ela atravessa Aqui chegou o maluco pelas costas Aí fudeu, né? Aí é foda Aí é foda, né? Vamos ter que charjar esse maluco aqui Porque ele vai pegar a gente pelas costas aqui Sentindo charjar Deixa a carruagem e os outros caras aqui Expulsaram os inimigos aqui Não, esses caras aqui tão recuando Tá de sacanagem comigo, né? Avança aqui Sem medo Não, 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 não Todo mundo recuou Tá de sacanagem, né? Putz, o cara pegou a fonte de água Aí é foda E a carruagem real não vai embora Meu amigo, cara Que combate babaca A cidade a gente recupera, né? O problema é recuperar o restante Olha isso, cara A carruagem não vai embora Tem quatro carruagens aqui Os caras não vão embora, não Olha isso A moral dos caras Foi embora Caralho, foi embora Mas a gente perdeu essa batalha Foi uma boa batalha Não foi ruim Ainda bem que a gente fez uma defesa na cidade Eles perderam muita gente Tentando tomar a cidade Incontestável Por porra nenhuma, né? Porra nenhuma A gente jogou bem Filhos da mãe Olha só O cara atacou a gente Nossa emboscada Fracassou O que eu posso fazer aqui? Posso roubar o machadeiro dele pra mim Vamos lá Vitória Cadmena Não preciso nem lutar essa batalha aqui Trouxa Trouxa Muito obrigado pela sua unidade Trouxa Ok Finalmente o nosso aliado Resolveu matar os caras Olha isso, mano Ah, os caras saquearam tudo Isso me dá um nojo, velho Captura logo Por que que saqueou a terra, tá ligado? Ah, vamos vir aqui direto Vamos fazer um negócio aqui Vamos matar esse cara aqui Talvez ele fuja Talvez ele fique aqui E quebrar ele Beleza, se fudeu Vitória incontestável Trouxa Foi gostoso Tomar cidade Foi bom Babaca Foi bom tomar cidade Nojento Foi bom Tu gostou E dá tudo que tu tem aí Aqui é assalto Aqui é assalto ao banco central Aqui eu tenho que melhorar o povoado pro nível 2 Pra poder ter qualquer coisa aqui Que tristeza, mano Os caras destruíram meu povoado, cara Meu povoado, cara Meu povoado Minha comida Vamos lá Eu posso atacar o rei O rei tem umas unidades fortes Mas eu acho que eu consigo lutar com ele Será que dá pra ganhar desse cara Não tenho a mínima ideia, cara Eles destruíram nossos entrepostos Isso é coisa de safado, né Isso é coisa de gente safada Aqui também Prejudicaram a gente bonito Eu vou tomar a região de Haram Eu vou tomar a região de Haram Porque é a única maneira de afastar os caras aqui Ó, tem uns merdas aqui, ó Mas isso, galera Faremos isso No próximo episódio O Irsu Deixa eu ver aqui Eu já tenho os Renkus aqui Eu já posso recrutar aqui uns espadachins, né Acho que eu vou mandar embora esses caras aqui Deixa eu ver Acho que eu posso mandar Eu posso mandar dois só embora, né Então eu vou mandar embora só dois, tá? Vai lá Manda dois caras aí Manda dois caras aí embora Já recruta aqui Guardas Renku E é isso No próximo episódio Eu vou estar voltando Com esta campanha aqui Não sei se eu vou estar trazendo todos os dias, tá? Eu adoro jogar com o Irsu É emocionante Mas não é tão emocionante quanto jogar Quer dizer, é emocionante Mas é aquele emocionante A gente apanha Mas é emocionante, sabe? É, a gente apanha muito Pro jogo ficar Ô, caralho O maluco tem uma volta A gente apanha demais Enquanto está emocionante Obrigado por terem assistido Fui